Olá, boa noite! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer café gelado. Isso mesmo, café gelado. Além de delicioso, ele dá uma despertada bem bacana na gente. E tudo isso você faz com... Sabe aquele café que você fez de manhã e sobrou? No caso aqui em casa não sobra, né? Porque aqui até o meu pequenininho é viciado em café. Mas vem uma visita depois do almoço, você passou um outro café e aí sobrou bastante café. E ao invés de jogar fora, você vai sempre guardando. Você vai fazendo cubinhos de gelo. No caso aqui, cubinhos de café, ó. E a partir desses cubinhos de café, a gente faz um café maravilhoso. Então nós vamos precisar de cubinhos de café, gelo de café, leite e chocolate em pó. Cacau ou chocolate em pó. Aí opcional também, você vai precisar de chantilly. Olha que delícia! Esse chantilly eu fiz ele de kefir. Tá? Quem não sabe ainda fazer chantilly de kefir, é só clicar aqui, ó, no link abaixo, tá? Vou tá deixando aqui e aí vocês entram lá e veem como que faz esse delicioso chantilly de kefir. E aí você pode tá usando também canela em pó, né? Aí vai de gosto. É um chocolate, assim, só pra dar uma graça, né? Fazer um mimo. Então é isso. É muito gostoso e muito prático, tá? É um copo de cubos de gelo. Um copo cheinho de cubos de gelo. E aí você vem no mesmo copo e põe o leite. Ó, você colocou metade do copo de leite. Deu pra ver? Põe tudo no liquidificador. Põe uma colher do cacau em pó. Se você tiver chocolate, também uma barrinha de chocolate pode pôr. Tá? Tem gente que põe chocolate derretido também. Dá um efeito bem bacana. Mas no caso aqui, vou colocar então uma colher do chocolate em pó. O chocolate e o cacau, tá, gente? Lembrando que este meu café, ele já é adoçado. Tá? Aí no caso você faz café sem açúcar, você pode estar colocando mel, você pode estar colocando leite condensado. Ou, se você tiver dieta, você pode estar colocando seu adoçante também. Tá? E aí você vai colocar tudo no liquidificador e você vai bater bem. Esqueci de tampar. Agora sim. Por enquanto ele tá matando, eu vou dar uma decoradinha no nosso copinho. Gente, esse café, ele é maravilhoso. Pode tomar ele no verão, no inverno. Ele é tudo de bom. Eu sou suspeita pra falar. Essa é a minha receita predileta. E vicia, viu? Eu tô fazendo toda noite agora. Meu marido que me ensinou essa receita. E eu fiquei viciada. Aí tá aqui, ó, o nosso café gelado, cremoso, maravilhoso. E aí a gente... Aí eu venho com chantilly. Ó, olha, gente, como que fica o chantilly do kefir. Muito bom. Ele fica meio azedinho, mas muito gostoso, tá? E aí você põe o chantilly. Então, aí você dá pra tomar sem muita culpa, né? Porque como o chantilly é de kefir, não precisa se sentir tão culpado. Tá bom? Bom. Então é isso. Essa foi a nossa receita de hoje. Maravilhosa. Que eu amo. Uma das minhas prediletas. Café gelado. Café é tudo de bom, não é mesmo? Gelado, então, nesse verão. Ele é maravilhoso, tá? Quem gostou, deixa o seu joinha. Muito obrigada por tudo. Pela atenção de vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Tem um quadradinho vermelho. É só clicar que já fica inscrito. E aí fica por dentro das novidades. Todo dia uma receita nova, falando de kefir, de bem-estar, beleza, detox, e artesanatos em geral, tá? E kombucha também. Eu vou começar a postar algumas receitas com kombucha. Então é isso. E se puder, compartilhe com seus amigos, com seus familiares também. Assim vocês me ajudam a divulgar o meu canal. Tá bom? Que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada lar e que possa alcançar a cada família. A paz do Senhor para todos. Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Tchau, tchau.